Fala galera de Salvador, tudo bem? Olha, nós estamos voltando a Salvador novamente nos dias 21 e 22 de outubro. Vamos levar um workshop de iluminação para vocês, que vocês vão adorar. Vou mostrar para vocês como dosar da melhor forma possível a luz natural com a luz artificial. Vocês vão ver que quando você aprende a fazer essa dosagem, a tua fotografia sai de um nível e vai para outro bem maior. E você vai criar a sua própria assinatura. Participe desse workshop, são poucas vagas e eu estou esperando vocês. Tchau.